Todo dia de manhã, seu João está com um pique total. A rotina é a mesma há 10 anos. Largou uma vida sedentária em busca de uma saúde melhor. A idade vai chegando, às vezes você não quer deixar as coisas boas de lado, só com atividade física. Se não fizer isso, não dá conta não. Mas antes da mudança, uma preocupação. Consultas e exames para saber os limites do corpo. Consultei médico para ver qual a melhor atividade para fazer. E aí bloqueei hoje, até hoje. De acordo com este especialista em medicina esportiva, simples exames evitam grandes perigos. A pessoa ficou parada há muito tempo, ela vai submeter uma carga de esportes e tem que ver se o coração consegue resistir a isso. Para isso, ela tem que procurar um especialista para evitar complicações no futuro. Sedentária, a maioria das pessoas chegam dessa forma. O que vocês fazem aqui para saber se essa pessoa tem ou não condições de fazer uma atividade? Bom, primeiramente é feita uma anamnese. O que é isso? São perguntas, uma avaliação do que a pessoa traz na sua bagagem, na sua história de vida, se ela tem algum problema articular. Exigimos o atestado médico, porque é muito importante para a nossa segurança e para a segurança do aluno também. A maioria dos casos de mal súbito durante os exercícios físicos acontece com pessoas que têm doenças cardíacas que não foram diagnosticadas. E aí que mora o perigo. Muitas vezes, pessoas que têm aparência saudável, verdadeiros atletas, também correm esse tipo de risco. Segundo o site ABC Saúde, Em atletas com idade escolar, a ocorrência é de uma morte para cada 200 mil. Em maratonistas, é uma morte para cada 50 mil. Já na população adulta em geral, esse número é uma a cada 18 mil pessoas. Júnior é educador físico e malha há 19 anos. E mesmo em forma, não deixa de se preocupar. Orientação do médico, nutricionista, eu faço acompanhamento. Então, alimentação é boa e hábito saudável é mais difícil a gente ter.